Música Olá, o tempo vai ficar parcialmente nublado com risco de chuva no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A temperatura deve continuar alta no estado. No Vale dos Silos, a previsão é de chuva de curta duração a qualquer hora do dia. A mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. Chuva de curta duração também está prevista para o Vale do Paranhana. A temperatura varia entre 22 e 27 graus. A instabilidade ainda alcança o Vale do Caí. Os termômetros marcam entre 19 e 27 graus. Nebulosidade pela manhã e pancadas de chuva à tarde na região das Hortências. A mínima será de 16 e a máxima de 21 graus. Chove a qualquer hora do dia no litoral norte. Os termômetros variam entre 19 e 25 graus. Possibilidade de chuva também no Vale do Gravataí. A mínima será de 17 e a máxima de 27 graus. Tenha uma ótima quarta-feira e até mais! Música 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 Música